Você já ouviu falar sobre assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, crise de imagem? Hoje, na era das redes sociais, isso é muito útil e você precisa entender um pouquinho melhor. Hoje, no Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve. Sistema de segurança e facilities. Café Corporativo, aqui no Canal 25 Jundiaí. E para os nossos assinantes, nossos amigos assinantes da NET, nós estamos hoje aqui para falar a respeito de assessoria de imprensa e quando também o assessor de imprensa precisa trabalhar com a gestão de crises, crises de imagem. E nós vamos falar hoje com o Manuel Marcondes Neto, que veio do Rio de Janeiro aqui para nos atender aqui em Jundiaí. Muito grato, Aguinaldo, pela oportunidade. Eu que agradeço você ter vindo. Aliás, o Manuel já tem uma característica muito positiva aí, que eu descobri que ele é santista. Pois é. Futebol, move, paixões, né, Manuel? Eu vivo no Rio, mas eu sou de São Paulo. De São Paulo está há quanto tempo lá? Eu estou há 30 anos. Só? É, mas eu vivo na ponte. Ah, então... Então eu gosto muito de ter essa oportunidade de estar no Rio de São Paulo, que é um eixo importante. Não, não tenha dúvida, né? Manuel Marcondes Neto é Relações Públicas e professor associado da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. Ele é um dos fundadores do Observatório da Comunicação Institucional. Ele é doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, na linha de pesquisa, Comunicação Institucional, Políticas e Processos. Ele tem só 11 livros publicados, ou seja, é uma pessoa que tem total autoridade para estar aqui falando a respeito desse tema, né, Manuel? Então, muito obrigado novamente por ter vindo. E eu já começo te perguntando, qual é a origem da atividade do assessor de imprensa? Esse termo é o termo brasileiro, né? Assessoria de imprensa. Lá fora, essa atividade é Public Relations, PR, no Brasil, RP, Relações Públicas. Foi uma atividade criada no comecinho do século XX, lá em 1906, pelo Yves Lee, um jornalista praticante, que não havia formação à época, ele praticava o jornalismo e começou a verificar que havia assuntos de interesse de empresas que não seriam apropriadamente propaganda, mas seriam descritivos, seriam informativos. E ele viu que tinha essa oportunidade de negócios, saiu da redação, muito importante, saiu da redação e foi para um escritório oferecendo o serviço de divulgação, publicity, que a gente traz aqui no Brasil para publicidade. E aqui no Brasil a gente trata a publicidade como sinônimo de propaganda. Não é. São duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Depois a gente fala disso. Então, esse publicity, que seria a tal da mídia espontânea, que não é nada espontâneo, que dá um trabalho danado para fazer, mas ela não é paga. O diferencial de chamar mídia espontânea é porque ela não é paga. Quer dizer, a empresa aparece, ela é mencionada na matéria, mas ela não está pagando por aquela inserção. Porque o pagamento por inserção é anúncio. Aí aparece lá a matéria, a publicidade. Ah, sim. Existe o informe publicitário. Informe publicitário. O informe publicitário é um meio do caminho. Você prepara uma coisa como se fosse uma reportagem, manda para o jornal, publica com uma tarja, informe publicitário, para que o público saiba que aquilo não é parte editorial. É uma coisa que foi preparada para estar ali. Agora, a assessoria de imprensa é diferente, porque você vai tentar emplacar, como a palavra é usada no mercado, uma notícia de que vai abrir uma nova fábrica, de que vai ter um novo produto no editorial. De maneira, via convencimento do editor, do jornalista. Olha, isso aqui é importante para o seu público. E acaba sendo uma utilidade pública. Sim, é claro que o espaço é reduzido. Os jornais têm muito menos espaço do que seria o ideal para que todas as empresas dissessem o que gostariam de dizer. Por isso surge também o jornalismo empresarial, onde aparecem mais notícias de negócios, onde você tem muito mais espaço para business. Mas, no jornal diário, essas situações são de menor monta. Então, é uma briga para você emplacar a sua matéria. São muitos assessores de imprensa, de muitas marcas, tentando entrar naquela segunda-feira, naquele domingo. Não é fácil, é uma disputa grande. E o que faz com que este assessor consiga e não o outro? É pela influência que ele tem com os jornalistas ou pela relevância do assunto? Olha, o ideal é que fosse sempre pela relevância do tema para o público. E a gente, como sou professor, a gente gosta de pensar nas melhores práticas e nas coisas como elas deveriam ser. Não pensar em tráfico de influência. Não pensar em uma coisa que é feita num interesse menor. Então, eu diria para o teu público que a veia de exploração disso deveria ser sempre o conteúdo. Esse conteúdo ser de convencê-lo, convencer o jornalista de que aquilo ali é importante aparecer. E aí, aparecer na... Deu no New York Times, é isso, né? Não, com certeza. E aí a gente percebe também que existem as tendências. Por exemplo, uma nova tendência, uma nova forma de se fazer mercado com determinada profissão, com determinado produto, ou uma inovação que surgiu no produto. Isso acaba virando matéria. Isso acaba virando interesse do jornalista, inclusive, em buscar. Aí eu pergunto para você. É possível que a gente faça essa assessoria de imprensa com diversas fontes, com diversas empresas que sejam fontes? Olha, essa pergunta é muito boa porque, às vezes, a gente imagina, estando numa empresa, que contratando um bom assessor, a gente vai conseguir uma matéria exclusiva, entrevista com o diretor e apareça sozinho. A imprensa não gosta muito disso, ela gosta de fazer exclusiva quando ela decide. Eu quero entrevistar exclusivamente. E aí ninguém mais publica, porque ela vai na frente. É o tal furo, enfim, ou é conexo ao furo de reportagem, uma exclusiva, diferente de uma coletiva. Mas o jornalismo gosta de fazer comparações, de falar de setor. Então, se eu tenho uma empresa que fabrica linha branca e quero mostrar um novo refrigerador vertical, a matéria pode sair e, de repente, o jornalista mesmo vai buscar outros concorrentes para não falar só de um. Dizer, olha, o mercado agora oferece outro, faz um box lá. E fica uma coisa de serviço ao leitor, muito mais do que o serviço ao fabricante da geladeira. Não, muito bom. É diferente esse trabalho de assessoria de imprensa aqui no Brasil e em outros lugares do mundo? Não, não há diferença. O que acontece é o seguinte. A Abracom, a Associação Brasileira das Empresas de Comunicação Empresarial, ela prega uma coisa importante, que é a não dupla militância, que é o sujeito de ser jornalista e assessor. Isso é um problema. Em Portugal, por exemplo, é crime. No Brasil não é tipificado. Então, quer dizer, você não pode estar nos dois lugares, que é conflito de interesse, é conflito ético. Não pode rezar para dois santos. Não dá, entendeu? Então, tirando o eventual deslize, má prática, funciona aqui exatamente como funciona fora. A empresa contrata um assessor de imprensa para que ele trabalhe para a imagem dela junto à mídia. Gerando conteúdo e também... Para o público. Para o público. É uma área em expansão? Olha, eu não vou dizer que é uma área em expansão, porque a nossa imprensa não está em expansão. Há uma controvérsia. Fala-se até no jornalismo ter crescido um pouquinho com o digital, mas há pouco o Jornal do Brasil voltou a ser impresso no Rio, ficou um ano de volta, já saiu. Então, o meio editorial abriu, encolheu um pouco, fechou alguns títulos. Então, quando a mídia encolhe, o trabalho de assessoria de imprensa esmaga. Agora, no jornalismo, o ideal que acontece, está acontecendo já, é o empreendedorismo. Serem criados novos veículos e aí, nesses novos veículos, você teria a chance de fazer o seu trabalho de assessoria. Muito bom. É disso que eu quero falar no segundo bloco. No segundo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre as mídias sociais, o papel do assessor de imprensa em fazer viralizar também uma empresa dentro das mídias sociais. E vamos falar sobre crises. Quando há uma crise de imagem, como é que o RP atua? Pode ser? Perfeito. Então, vamos para o intervalo, vamos ver lá a Rondine, vamos ver a H-Serve. Na volta, a gente fala aqui um pouquinho mais com o Manuel Marcondes. Toda indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens. Solução ideal da La Rondine. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade. Além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve. Deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. De volta aqui ao Café Corporativo, no segundo bloco. E nós estamos falando a respeito de assessoria de imprensa. Porém, no ano de 2019, quando se fala em imprensa, já não é mais só aquele jornal impresso que nós tínhamos no ano passado. Eu, por exemplo, trabalhei em jornal nos anos de 89, 90, 91. Era completamente diferente do que é hoje, né, Manoel? Total. Hoje nós estamos na era das mídias sociais. Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Principalmente Instagram, né? Como que é? Hoje a assessoria de imprensa também trabalha para que algo viralize? Olha, eu tive a oportunidade de conversar com uma jornalista muito experiente que foi para o campo da assessoria de imprensa e ela estava me dando uma aula sobre o aspecto digital. E ela até mencionou a palavra marketing digital na fala dela, não é? E essa expressão marketing digital está... Essa viralizou, está presente. Mas é uma disciplina em construção, eu diria, usando aqui o meu chapéu de professor, é uma disciplina em construção. Porque se alguém afirmar, periptoriamente, o que é isso, que aquilo, vai acontecer tal coisa, eu acho que está um pouco especulando. Porque o universo é muito novo, as agências de propaganda estão correndo para se adaptar. Tem uma coisa chamada mídia programática, que é também um jargão novo e que é um assunto bastante complexo, muito tecnológico. Tanto que as empresas de consultoria, de TI, de gestão de informação, elas estão entrando no meio da propaganda. Porque elas têm muito conhecimento de engenharia de software, o trabalho em nuvem, big data, que é uma quantidade de dados que nós sempre tivemos, mas que nós nunca pudemos trabalhar. Quer dizer, o aumento da capacidade de processamento gerou a possibilidade de você trabalhar informações que antes você jogava fora. Quer dizer, quando você fazia um cadastro, você dava muita informação, mas alguma coisa era utilizada e o restante não. Não havia espaço. Eu trabalhei nessa época em análise de sistemas e conheço bem essa limitação. Isso acabou. Não há mais limitação. O software cresce, o hardware cresce também. Essa eterna briga, não é? Sim. Você tem que comprar um computador maior para caber mais coisa. Então, isso cresce, cresce, cresce. Está na nuvem, na verdade, não está na nuvem, está debaixo da terra, porque os grandes mainframes estão soterrados. Mas a gente fala em cloud e lá não tem limitação. Então, o trabalho de dados, hoje fala-se em marketing de dados. As coisas baseadas em dados, elas estão acachapantes em cima da nossa atividade de criação, de preparação de um texto. Você podia falar até em literatura, não é? Você lembrar que grandes escritores foram trabalhar em agências de propaganda no passado, nos jornais. Hoje, isso está se tornando uma coisa muito mais tecnológica do que artesanal. Com certeza. Eu vejo interessante que o tempo de mudança de uma imagem também é muito rápido. Por exemplo, acontece hoje aqui uma frase mal falada e isso destrói a imagem de uma pessoa. E não é só na política, não. É até no mercado produtivo, corporativo. Uma pessoa fala uma frase e caiu um tanto negativa. Nós tivemos aí o caso do William Wack, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. E acaba, se não toma cuidado, destrói a imagem de uma pessoa. Sim, a imagem construída ao longo de anos, e há hoje um trabalho forte em termos de gestão de reputação, e ela desmonta em segundos, porque o aspecto viral da rede social não permite correção. Quando você vai corrigir, já foi, já explodiu. Alguém já imprimiu, já printou, você apagou, mas alguém já printou, já transmitiu de lá. Quer dizer, hoje, cada pessoa que tem um computador e uma linha telefônica é uma emissora. A gente fala assim, tinha aquele sisteminha, emissor, meio, receptor. Esse emissor, que é cada pessoa, se tornou hoje uma emissora. Quer dizer, como se fosse um institucional. Você não tem mais um meio, né? O cara virou um canal. Tem até um livro muito bom do Cavalcante, que chama-se Eu, Mídia. É muito interessante. Agora, como agir? Nosso principal personagem aqui, corporativo, na empresa, falou alguma besteira qualquer aí, caiu muito mal, e agora a gente tem que trabalhar a imagem dele, tem que corrigir. Como é que faz? Olha, a regra de relações públicas, número zero, é verdade. Verdade. No passado, inclusive quando a profissão surgiu no país, ela surgiu em 67, regulamentada, nós estávamos em um regime de exceção. Mas várias profissões surgiram nesse tempo. Administrador, em 68. Então, esse era um caminho do Ministério do Trabalho de se organizar. Na verdade, não tinha nada uma coisa a ver com a outra. Mas, como nós estávamos em um período assim, quando você ia para o governo, para o setor governamental, você tinha aquelas célebres, nada a declarar. E o RP, eventualmente, estava postado na porta da empresa, para não deixar a imprensa entrar, entregar o release e a foto. Dizia, olha, aconteceu esse acidente e está aqui a descrição. Isso funcionou há um tempo. A inversão oficial. Exatamente. Funcionou há um tempo. E fazia-se assim. Não quer dizer que alguém era mal intencionado ou não. Isso acontecia no mundo todo. Porém, com a liberdade de imprensa, liberdade de empreendimento e tudo, hoje o sujeito põe um drone, vai de helicóptero, sobrevoa, ele tira a foto dele do acidente, ele não quer foto oficial. Ele pega o presidente em casa acordando da empresa, na porta. Ele não vai esperar o presidente chegar nos escritórios. O que o senhor tem a declarar? Explosão lá. Então, o assessor já teria que ter informado a ele, deixado ele muito preparado para isso. E verdade pelo seguinte, você tem que estar lá na porta para abrir a porta. A crise tem que ser exposta e tem que mitigar danos. Tentar uma redução de danos. Vamos corrigir. É isso. Essa é a palavra. Vamos ver o que houve de errado e, de fato, aprender e, eventualmente, não repetir. Muito bom. Então, quer dizer que a gestão de crises está muito mais ligada em nós sabermos admitir nosso erro e corrigir do que tentar maquiar. É, existe uma frase no meio que é a contenção. Que é quando você, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, do trabalho do assessor junto aos seus ex-colegas de jornal na empresa. Então, ele tentaria evitar. E você vê em filmes isso acontece toda hora. Acontece uma crise, vai lá o PR tentar dizer para o veículo não publicar. Não, não publica porque fulano e tal. Aconteceu. Essa tentativa de conter, ela vai contra o interesse público. E, como vai contra o interesse público, ela traz um conflito ético. Para o jornalista não existe peias. Ele quer mostrar, ele está lá para mostrar. Então, na gestão de crises de imagem pública, que é o nome da disciplina, o pessoal pergunta se você cuida de crises. Eu digo, olha, crises tem várias. Tem econômica, tem financeira, tem jurídica. O RP cuida de crises de imagem pública. Então, nesse caso, ele está atuando no interesse da organização. Mas o interesse da imprensa não é o da organização, é da opinião pública. Muito bom. Manuel, você tem um livro que fala em convergências entre administração e marketing, é isso? É, entre administração e comunicação. Comunicação. As pessoas relacionam marketing e a comunicação. Está correto, porque uma parte do marketing é comunicação. Vamos mostrar o livro. Quando eu preparei esse livro, ele acabou me gerando o convite para estar hoje em uma escola de administração. Porque antes eu tinha feito a carreira toda na escola de comunicação. Então, justamente, fazer essa ponte, eu vivo essa condição que eu promovo. Quando eu digo, e dedico a minha carreira hoje, a mostrar ao gestor o peso da comunicação, como a comunicação pode ajudá-lo. Só que eu começo dizendo assim, só que não é empresa nem propaganda. Aí eles ficam assim, ué, mas é o que então? Tem uma comunicação nesse meio, que eu chamo de comunicação funcional, que é de interesse da empresa na comunicação interna, na comunicação com stakeholders, com todos os seus públicos de interesse, e que é uma construção que não é a propaganda que resolve, nem é a assessoria de imprensa que resolve. Porque é uma coisa que se mistura nas decisões. Então, hoje, inclusive, o Observatório da Comunicação Institucional, ele está inteiramente voltado para isso. Mostrar para o gestor, público ou privado, ou do terceiro setor, a relevância da comunicação, no caso institucional, para ele melhor gerir a sua operação, melhor tomar decisão, usar melhores práticas e atender principalmente a cidadania. Então, nós encerrando aqui o nosso tempo, eu acho que foi bastante relevante esse nosso papo. Eu fico muito grato. Eu vou fazer aqui a gentileza do nosso patrocinador da Uptime e te entregar aqui um presente, que é o óculos de realidade virtual da Uptime. Serve para uma série de coisas. Sim, sim, eu vou te dar aqui então também, como um presente, eu trouxe esse livro meu predileto, Relações Públicas e Marketing. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz aí. Quando ele me falou, ele já me falou antes que ia me dar o livro, eu já estava aqui esperando. Excelente, eu que sou um rato de biblioteca. Esse é o meu filhote predileto. Mais um que eu vou ler. Vamos voltar daqui a pouco para o Mais Cafeína, antes a gente vê a propaganda da Uptime. Já o VR, a realidade virtual, é a que leva o aluno. Ela transporta o aluno. Por quê? Porque a possibilidade de você imaginar que a gente isola um aluno por completo quando ele põe esses óculos aqui, ele se fecha do mundo que está ao redor dele. E ele isolado nesse universo, você transporta ele para onde você quiser. O cara está dentro da sala da casa dele e você leva ele para uma praia, para o aeroporto. Esse transporte imersivo, ele permite você colocar e contextualizar o aluno em alguma situação de aprendizado que você queira que ele viva. Mais Cafeína, aqui no Café Corporativo, aqui no Canal 25. Hoje nós falamos a respeito de assessoria de imprensa com o Manuel Marcondes. Nós falamos a respeito também de gestão de crises. E eu quero trazer uma bandeira aqui para você. Trabalhe sempre com ética. Trabalhe na sua empresa com a verdade. Não tente esconder. Se houve um erro, corrija. Se você, por alguma falha, agiu mal com o seu cliente, peça desculpas. Se você recebeu uma reclamação, vá lá, escute essa reclamação. A gente percebe muitas pessoas que recebem reclamação e tentam justificar essa reclamação de uma série de formas. Tentando dizer assim, isso aconteceu por isso, isso, isso. Ou porque o funcionário é novo. Não ponha culpa no funcionário. Não coloque a culpa no seu colaborador. Se o cara é novo, ele deveria ter sido treinado. Se ele foi mal treinado, quem treinou foi você. Assuma a culpa. A empresa precisa assumir a culpa para ela poder fazer direito depois. Nós tivemos uma aula hoje aqui no Café Corporativo. Nós precisamos aproveitar essa aula. Então, lembre sempre disso. Se você fez um trabalho bem feito, a sua equipe tem mérito. Se o trabalho não foi bem feito, assuma a culpa e corrija. Trabalhe sempre nessa linha. Assista o Café Corporativo. Acesse o nosso site, cafécorporativo.com.br. Nos acompanhe nas mídias sociais. E valorize o seu produto, o seu serviço e a sua equipe. Valorizando a sua equipe, você chega lá. Esperamos você aqui na próxima semana com mais um programa do Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve. Sistema de segurança e facilities. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.